Então galera, como vocês podem ver, eu tracei uma linha aqui, do começo aqui, até o final lá em cima. Até naquele final lá em cima. Como vocês podem ver, a escada está toda torta. Então, mostrei para o cliente e ele aprovou em fazer conforme o meu alinhamento. Então, já coloquei aqui, mais ou menos aqui, acho que está crepe, risquei. E eu vou fazer conforme o alinhamento. Vocês podem ver, que ali no patamar aqui, está fugindo bastante. É isso aí. Sempre que a gente faz o serviço de acordo com o cliente, a gente sempre sai na frente. A gente não tem retrabalho. Então, essa primeira lateral aqui já está definida. E vai parar lá em cima. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.